Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a mais um Devocional, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira, eu tenho certeza que nesta semana Deus vai fazer grandes obras na tua vida, será uma semana de bênção, será uma semana de vitória, eu creio nisso, por isso todas as segundas-feiras eu quero estar aqui orando, buscando a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que Ele vai responder a nossa oração, e já é a segunda-feira que eu coloco aqui diante de Deus a nossa oração, então eu quero pedir que você esteja atento a isso, esteja ligado, registre aqui embaixo o seu pedido de oração e que a gente vai apresentando a Deus também conforme eles forem sendo colocados aqui, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais uma semana que se inicia meu Deus, ó Senhor, nós dependemos do Senhor para que a nossa semana seja uma semana vitoriosa, Deus tem muitas coisas que nós queremos, mas não está ao nosso alcance, às vezes ó Deus nós estamos pelejando contra um desemprego, mas Ele não está na nossa mão o voltar para o mercado de trabalho, mas o Senhor tem, ó Deus, as empresas da cidade onde este teu filho, a tua filha agora está ouvindo e assistindo essa oração, o Senhor conhece todas as empresas, o Senhor é Senhor deste lugar, por isso eu quero te pedir agora Deus, que o Senhor abençoe este meu querido que está desempregado, ó Deus, estenda a tua mão para que nesta semana Ele volte ao mercado de trabalho, Senhor, Ele volte a trabalhar para prover a sua casa, ó Deus, com os recursos, pagar as contas, ó Senhor, e cuidar da sua família, Pai, eu também te apresento no teu altar, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã que agora de repente está enfermo, ó Deus, está no hospital, recebeu um diagnóstico médico, ó Deus, ruim, mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que tem poder para curar o câncer, tem poder para curar a AIDS, tem poder, ó Deus, para sarar todos os tipos de problemas ósseos, Senhor, nos nervos, na mente, seja onde for, ó Deus, o Senhor tem poder, por isso eu apresento, ó Deus, cada um deles agora, que está nesta condição, Deus, à distância eu estou, mas o Senhor está do lado desta pessoa, eu te peço, envia o teu anjo agora, Senhor, especialista, ó Deus, neste tipo de enfermidade que esta pessoa tem, e Senhor, que o teu anjo agora toque esta pessoa, Senhor, e ela seja agora curada pelo teu poder, Deus, que haja um movimento celestial em prol desta pessoa, Senhor, se esta semana alguém for passar por uma cirurgia, ó Deus, estenda a tua mão, Senhor, abençoa, cuida de tudo, do pré-cirúrgico, Senhor, cuida do momento da anestesia, do momento da cirurgia, abençoe, para que os médicos estejam atentos e façam da forma correta, abençoe o pó cirúrgico, ó Deus, para que não tenha nenhuma bactéria, não tenha nada, que a recuperação seja ótima e esta pessoa esteja em casa rapidamente, ó Deus, eu também peço agora neste momento por esta família, ó Deus, por este marido, por esta mulher, Senhor, por este pai, por esta mãe, por este filho, ó Deus, pela família envolvida desta pessoa, Senhor, que a tua bênção seja sobre ela, em nome de Jesus, nós repreendemos Satanás, destruímos, ó Deus, as ciladas, as artimanhas, aquilo que ele preparou, ó Deus, nós derrotamos agora no poder do sangue de Jesus, declaramos a tua vitória, declaramos a tua bênção, ó Senhor, sobre a vida desta pessoa, sobre a família desta pessoa que está assistindo, Senhor, e ouvindo este devocional agora, em nome de Jesus, nós profetizamos a tua vitória, Senhor, a tua bênção sobre todos estes que estão assistindo, ó Deus, este devocional, em nome de Jesus, Deus, incluídos, ó Deus, na tua provisão neste momento, na tua proteção, livra, Senhor, do acidente, livra, ó Deus, da artimanha de Satanás, livra, ó Deus, do assalto, livra, ó Deus, dê o livramento necessário agora para este irmão, para esta irmã, em nome de Jesus, amém, amém, uma excelente semana para você, vá na bênção, creia que Deus é contigo, e você será vitorioso, se foque em Deus, agarre nele, porque ele é o teu Senhor, em nome de Jesus, amém, fique na paz, deixe um comentário aqui embaixo com o seu pedido de oração, que eu apresento na semana que vem, o seu nome, falo sobre você, e Deus vai fazer a vitória, vai dar a vitória, em nome de Jesus, amém, fique na paz, Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto